Bem-vindo, bem-vinda! Esse é o seu momento. Vamos meditar? Temos uma meditação muito especial hoje. Uma meditação para que você obtenha força e foco para vencer os seus obstáculos. Procure uma posição confortável e agradável a você. Para você, mantenha os seus pés firmes no chão. Essa é a melhor forma de se ganhar força. Portanto, para esta meditação, procure um lugar que você possa manter os seus pés no chão. E uma postura ereta e relaxada. Os ombros encaixados e o queixo levemente alto. Uma postura para enfrentarmos a vida. Leve a sua atenção, a sua respiração, ao ar que entra, ao ar que sai. Esse momento é um momento muito importante. Para que você resgate a sua força, o seu poder. Para que você marque o seu território. Adquirirmos força ao nos sentirmos totalmente pertencentes a este lugar. A cada inspiração e expiração, diga um sim à sua existência. Eu existo. Eu existo. Eu existo. Eu tenho o direito de existir. Eu tenho o direito de existir. Eu tenho a potência da força em mim. E à medida que você vai entrando em contato com a força de sua existência. O seu corpo recebe cargas de energia que ampliam seus pés, suas pernas. Seu quadril, seu abdômen, seu tórax, sua mente, seus braços. São cargas de energia poderosas que resgatam em ti o poder supremo da vida. da vontade de derrubar todo e qualquer obstáculo à sua frente. Você vai sentindo uma vontade de desbravar, de correr uma maratona. Essa energia é tão potente que você sente o seu corpo tremendo te chamando para a ação. sua vontade aumenta, sua garra aumenta, suas sinapses fazem conexões de forma rápida, veloz. E todo e qualquer obstáculo à sua frente passa a ser um grão de areia. Sinta que suas pernas estão fortes. Diante da potência de sua energia, gerada pela sua força de vontade. gerada pela clareza de sua mente. Sinta que suas pernas estão fortes. Seus pés prontos para ação. Suas mãos e braços leves e ágeis. Seu tórax flexível e sua mente afiada. É uma energia potente de ação, de quebra de crenças e paradigmas. E você está forte, de posse de seu poder. E diante desta energia que geramos, todo e qualquer obstáculo é apenas mais uma atividade do dia. Inspire e expire essa força, essa potência de vida, essa permissão de existir, da importância que você tem em sua vida. E é assim, nessa força, nessa garra e nessa potência, que você se dirige ao que você tem de mais importante, que é a sua história. A minha gratidão pela sua história e pela sua existência. Absorva os benefícios dessa prática, dessa força e dessa energia e viva, transformando os obstáculos em atividades prazerosas. Uma ótima semana! 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 Uma ótima semana!